e fala aí galera dos meme com então seguinte pessoal hoje eu vou trazer aqui para vocês é novas informações de rádio caca tá que se entrar na baixa e pode bater um preço de um dólar aqui nesse vídeo então se você chegou aqui no canal já deixa que inscrição de vocês deixa o like para a gente poder trazer mais vídeos nesse formato para vocês aí sobre criptomoedas aqui principalmente projetos que podem valorizar muito a média a longo prazo tá então pessoal rádio caca hoje no dia 16 de novembro aí tá é uma criptomoeda um cripto ativo aí um projeto metaverso e todo mundo tá cansado de saber disso tá se você não sabia ele é um projeto metaverso aonde você consegue aí que vai ser construído esse metaverso tá e ele já tem aqui um game que é o metamon tá o metamon é um game aí basicamente é um game de metaverso aí é um game que mistura aí um pouco já antecipando metaverso onde você consegue queimar ativos do rádio caca e vai ser queimado os tokens do rádio caca mas o que chama atenção dessa criptomoeda raca é que as parcerias que foram feitas aí com a mãe de elo musk tá é vem trazendo aí efeitos na no projeto tá hoje ele se encontra aí a menos de um centavo de dólar foi ele bateu um topo histórico do centavo de dólar e agora deu uma corrigida tá que é normal qualquer cripto qualquer token aí dá uma corrigida logo após uma forte alta tá que foi uma forte alta que teve tá beleza então é e agora a gente tem que esperar aí é ele entrar aí na baile citar porque a certificação ainda certinho que garante aí que o toque é um projeto que pode ir para baixo a qualquer momento então hoje vocês conseguem fazer a compra desse toque aí na gate outra vou deixar o link na descrição se vocês tiverem interesse fazer a compra nem xc também tá e nem panqueque suep então o que eu tenho pra trazer pra vocês hoje sobre a rádio caca sobre atualizações do projeto é que eles aí estão aí não estão é de bobeira tá eles estão trabalhando também estão trabalhando contra hackers golpistas tá então aqui avisando no twitter deles vocês podem observar aqui que é muito tá muito perigoso golpista e é fazer aí o a grana aí né por causa do raiva do toque está sendo ficando famoso eles atualizaram o site dele está eles atualizaram aqui o site deles onde eles é tirar um pouco aquela matéria que tinha sobre a mãe dela moça que o senhor da baile se será que seria uma escondeu o jogo será que já estão preparando aí pra pra entrada na mais agora a pergunta que fica aqui de todos nós será que setor que tem potencial de bater um dólar entrando dentro da baile se tá então a gente vai fazer analogia aqui com um outro toques que não tem nada a ver com rádio caca a gente vai fazer uma analogia que pra vocês entenderem qual o potencial que ele tem tá tão lembrando que a gente tem que calcular o volume de de mercado ele está 1.7 bilhão de dólar tá e e o supply dos toques está todo mundo sabe que os toques são queimados aí diariamente naquele jogo no game do meta moon ali que é o game do meta moon que eu mostrei aqui pra vocês tá então é essas queimas ajuda um pouco a diminuir o supply do toque a beleza e essas queimas vocês podem observar que no twitter deles que acontecem tá foram queimados 300 mil a catar aqui o no dia 12 de novembro então eles fazem queimas é constante dos toques está aqui está mais alguma coisa sobre o mundo nem que a gente vai poder ter imersão e pra poder a metaverso dele pode pra gente poder explorar tá então é que que eu vou trazer pra vocês de informação importante eu tenho que mostrar pra vocês aqui o dogecoin o valor do dogecoin hoje são 23 centavos de dólar e já teve algumas altas históricas e bater na casa de 30 centavos de dólar tá chegando é bater uma marca bem alta e então por que eu tô mostrando o dogecoin dogecoin não tem fundamento algum tá ele só um meme e ele tem um supply que é um supply aberto ele não tem um tanto de toque fixo né igual rádio caca a gente comparando aí então se o dogecoin já chegou a esse valor aí sem nenhum projeto sem nenhum fundamento então é bom a gente ressaltar com o rádio caca tem potencial sim pra bater um dólar entrando na base na coinbase e algumas outras plataformas de negociação então dogecoin não tem supply total total ele é ele é minerado infinitamente então é às vezes eu vejo aí muitos dizer mas é impossível a um toque em chegar um dólar tão rapidamente então como que o dogecoin aí claro demorou um certo tempo porque ele só foi subindo na base do do hype tá na base do hype na base dos memes tá ele não foi assim nenhum projeto grande grandioso que ele elevou o toque até hoje a marca de 23 centavos pontos de dólar aí essa cotação dele atual tá então a gente tem que entender que o rádio caca simples o rádio caca pode chegar sinceramente aí a um dólar com esses projetos que eles têm em mente tá principalmente dos metaversos dele o game que já tem no jogo né já tem o game aqui que é o game no é também tá bom onde já tem uma negociação alta de mercado onde tem mais é um toque onde ele é mais utilizável do que o próprio toque do dogecoin né porque o toque do meta do rádio caca é usado aí para compras de nft lá dentro do game do meta moon então a gente tem que entender que esse toque tá sendo sendo utilizado lá dentro ele tem ele ele está sendo queimar também lá dentro da plataforma do meta moon do rádio caca tá então ele com certeza pode ganhar muito valor mercado e principalmente seus nfts que andaram subindo demais tá usando fd tiveram grande valor aí de mercado tá usando fd do rádio caca o pessoal ele já acabou subindo aí bastante quem comprou no começo aí do meta moon no game meta moon que é e usando os toque em raca pagaram cerca de 500 dólar cada nft hoje esses nft estão custando na comer em média de 1500 dólar os mais barato e os caras estão ganhando bastante é cripto toque lá por isso que às vezes tem uma correção porque eles estão ganhando lá dentro do game é feito uma queima cada vez que vocês vão ter que jogar tem que utilizar desse toque do rádio caca então é o que eu tenho para dizer para vocês que o rádio caca quando lançar as caixas misteriosas do meta mundo no meta verso que vai ser feito para você visitar marte com certeza esses essas caixas misteriosas vão sair muito caro tá não vai ser barato não pessoal vai ser bem vai ser bem o preço vai ser bem salgado se são 1500 dólar mínimo de preço aí cada um nft que do do meta mundo imagina qual o valor do cada caixa misteriosa do meta verso então não vai ser tão barato senão mas como que eles vão pegar essa capitalização dessas caixas misteriosas e agregar no valor desse toque aí vai ter que esperar o lançamento do meta verso quando o meta verso for lançado com certeza quando lançar o meta verso é o lá dentro vai ter algum tipo de queima mais queimas com certeza desse toque para poder diminuir supply dele que o supply dele não é tão pequeno o supply do toque fica em torno ali da casa de trilhões de dólar então é trilhões quer dizer de toques isso quer dizer que ele precisa queimar bastante tá pra chegar um valor altíssimo mas se o toque foi muito bem utilizado dentro desse meta verso com certeza vai alcançar um valor de um dólar dois dólares em pouco tempo tá e pra isso o meta verso deles tem que estar pronto tem que estar rodando então por isso que é interessante a gente rodar esse toque e aguardar o meta verso ser concluído tá então que mostra algumas informações sobre queimas do toque 10 por cento apenas deles tá é para ele tem que a porcentagem que é para investimento futuros tá então a gente tem que aguardar aí o lançamento aí e a conclusão desse meta verso tá algumas caixas misteriosas já foram colocadas à vendas lá na base tá e agora tem que esperar aguardar o lançamento desse meta verso aí para ver a utilidade dessas caixas misteriosas desses nft dentro do meta verso e o meta mundo já tinha algumas caixas lá dentro do da baixa onde capitalizou um pouco de dinheiro onde o projeto aí é com parceria também com a mãe do elo moço que acabou aí é que o twitter oficial dela acabou conseguindo aí capitalizar e espalhar mais essa essa grande novidade da rádio caca então se você chegou aqui no canal pessoal se inscreva aqui para não perder nenhuma notícia de rádio caca a gente vai trazer bastante notícia sobre esse toque aqui e outros toque em promissorio pessoal e é isso aí e valeu a a a a a a Tchau, tchau.